Música Após um dia de protestos, a greve dos funcionários da empresa Global Transportes, antiga Vitória Regia, se encerrou na taxa desta segunda-feira, 1º de julho, e os ônibus da rede, que atendem principalmente a zona leste da cidade, voltarão a circular em Manaus. O prefeito Arthur Virgílio foi à garagem da empresa de ônibus onde foi realizada a paralisação e propôs um acordo entre rodoviários e empresários. Após o término da reunião, o prefeito afirmou que a empresa terá as finanças avaliadas por uma comissão formada por rodoviários e a Superintendência Municipal dos Transportes Urbanos, SMTU. O governo ficou, foi o que o governo vai voltar para produzir. Eu acho que é melhor fazer o que não fazia a bola, descontar o material. Vídeos quebrados, 45 mil reais de prejuízo, é o plano de pausão. E o faturamento, 250 mil reais de prejuízo, 300 mil reais de prejuízo, que não é pouso, é bastante. Então eles vão agora recortar os carros e preparar para amanhã sair com a força da praia. Os funcionários fizeram uma paralisação, protestando contra o atraso no depósito do FGTS e do INSS. Aqui era a melhor que tinha na Vitória Regia, era uma das melhores de prejuízo, agora está assim, entendeu? Falha as coisas no parqueiro, a sexta levantaram e não pagaram mais, fiz em 90 do 1,2 cometeram e não pagaram, porque entrou assim, foi muito chateado. Mas, bora ver, né? O prefeito agora está aí, bora ver que ele vai fazer alguma coisa pela categoria, né? Durante a manhã, um ônibus foi incendiado e pelo menos 30 coletivos da Global foram depredados no Complexo Viário do São José, Zona Leste de Manaus.